Representatividade e pluralidade marcaram os dois dias do Simpósio Internacional sobre os Povos Indígenas, sediado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Simpósio Internacional Povos Indígenas, Natureza e Justiça foi realizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI e também com o patrocínio do Banco do Brasil. No segundo dia do evento, estiveram reunidos especialistas e autoridades nacionais e internacionais, além de ministros do STJ. Para ampliar o diálogo sobre os direitos e as lutas das populações tradicionais, foram debatidos temas como as questões territoriais e o direito comparado sobre os povos originários, bem como o papel da justiça e da arte para dar maior visibilidade aos desafios enfrentados por essas comunidades. O secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, elogiou a iniciativa do STJ de promover o simpósio e destacou a atuação do Poder Judiciário na garantia de direitos às populações originárias. Em todos os momentos que nós levamos ao Supremo, aqui ao STJ, questões que envolviam a adoção de medidas urgentes aos povos indígenas, o Judiciário foi sempre pronto em defender esses direitos. Nós queremos que essa firmeza continue. Enquanto os painéis aconteciam no interior do auditório, do lado de fora, a poucos passos de distância, o participante pôde viajar até a Amazônia sem sair do STJ. Com um óculos de realidade virtual e um fone de ouvido, os presentes puderam se sentir dentro da floresta. O vídeo do projeto Amazônia Viva foi gravado no ano passado em uma produção da iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais ligada à ONU, como explica o coordenador no Brasil do movimento internacional, Carlos Vicente. O filme que nós trouxemos aqui é uma das ferramentas que a gente tem para tentar tocar mais profundamente o coração das pessoas, para que elas possam olhar para a Amazônia e também da Amazônia olhar para os outros biomas do Brasil e perceber o quanto especial são esses ambientes que nós temos. No fim do simpósio, o coordenador científico do evento, o ministro Herman Benjamin, transmitiu uma mensagem aos povos indígenas. Nós, ministros, nos sentimos profundamente felizes que vocês tomaram realmente o Superior Tribunal de Justiça. Não houve painel em que os representantes dos povos indígenas, além de estarem representados, não fossem a maioria. Porque este evento tinha que ter esta voz vinda daqueles que são sujeitos protegidos pela Constituição, pela legislação e pelo direito internacional. Ao conduzir o encerramento, a ministra do STJ, Suzete Magalhães, ressaltou a necessidade de esforços conjuntos para a defesa dos povos originários. E é isso que as comunidades indígenas esperam do Estado brasileiro. Que o Estado brasileiro consiga, pelos poderes constituídos, mediante políticas públicas, ele consiga implementar, de fato, a proteção dos direitos indígenas. Porque só assim nós teremos um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, enfim, um mundo com mais pacificação social. Os dois dias do simpósio estão disponíveis na página do STJ no YouTube.